Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços na web, na internet. Temos o endereço geral, paulo roberto maciel maciel, temos ainda o endereço que você acessa pelo arroba, arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, instagram paulo roberto maciel 6 barra. Vamos lá então, edição de 6 de julho de 2023, quinta-feira, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela venera neste dia 6 de julho, o seguinte santos, Maria Goretti, é uma santa famosa, é conhecida, bastante conhecida, Isaías também, santo Isaías, então são santos que, alguns santos que a igreja venera. Lógico, tem mais, mas não podemos, não temos aqui como falar de todos, não é um programa religioso, é um programa de notícias. Bem, deixa eu ver mais aqui, o que podemos falar além desses santos. Ah, tem Domingas também, Santa Domingas. Você já ouviu falar de Santa Domingas? Eu conheço uma pessoa que se chama Domingas. Um abraço aí para todos vocês que se chamam Domingas. Isaías também, né? Maria Goretti. Bem, nós estamos no mês de julho, é o sétimo mês do ano, tem 31 dias, é o mês do dízimo na Igreja Católica, é o mês do bombeiro, mês internacional do chocolate, do panificador, mês internacional da pizza, da liberdade, nacional do homem, dia 15 é o dia nacional do homem, do comerciante, mês nacional do futebol, internacional da amizade, mês mundial dos avós e dos idosos. Olha aí, vovós, vovôs, nós que estamos na terceira, quarta idade, sexagenários, septuagenários, octogenários, nonagenários, centenários, grande abraço, parabéns. É mês também, deixa eu ver mais aqui, do policial rodoviário federal, do motorista, do trabalhador rural, dos avós e bisavós, do motociclista, do pediatra, do agricultor, está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Mais algumas informações sobre este dia, estão se passando 187 dias do ano, faltam 178 dias para terminar 2023. Você sabia? Você conta os dias do mês? Pois é, faltam 178 dias para o término deste fatídico ano, né? Ano da maldade, né? No Brasil e em parte do mundo. Décima terceira semana do Tempo Comum na Igreja Católica, comemora-se o Dia Mundial das Zoonoses. Tem também o dia de criação do IBGE. Ah, e a Terra estará no Afélio, às 17 horas e 6 minutos. Você sabe o que é Afélio? Eu fui pesquisar. É a distância do Sol na máxima alcançada. Distância do Sol para a Terra na máxima alcançada. Isso significa o Afélio. O Sol estará bem distante da Terra. Mais distante da Terra do que de costume. Indicadores da economia. E o Salário Mínimo Nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano. E temos ainda a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses. Vamos ver então. Você já sabe o quanto está. 3,94%. Agora, cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É a principal commodity agrícola do Estado do Espírito Santo. Café com preço em baixa. O Arábica Bebida Dura, R$ 786. A saca de 60 quilos é o produto no atacado. A saca do produto em grão. O Arábica Bebida Rio, R$ 676. Conilombica, corrida tipo R$ 7,8. R$ 611. Mercado financeiro em São Paulo. O dólar fechou no dia 4 de julho, terça-feira, em alta de 0,6%, cotado a R$ 4,84. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores, teve baixa de 0,5% a 119.076 pontos. Bem, esse mês de julho também é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo foi derramado pela humanidade. Na circuncisão, quando foi preso, na flagelação, na coroação de espinhos, com a cruz sobre os ombros, quando crucificado e quando o soldado abriu o coração e saiu sangue e água. Informação do escritor Felipe Rinaldo Queioz de Aquino, que tem um canal na internet, onde esclarece as dúvidas dos cristãos diariamente no quadro Pergunte e Responderemos. Agora temos aqui o registro de notícias gerais. Notícias gerais pra você. Eu quero falar sobre a morte de uma personalidade famosa em todo o Brasil. Sete dias de luto por morte de Siqueira Campos. Olha, o veterano político brasileiro Siqueira Campos morreu na terça-feira, dia 4 de julho de 2023. O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, lamentou o falecimento do ex-governador, cujo nome completo é José Wilson Siqueira Campos, a quem chamou de grande líder e homem visionário, cuja determinação e coragem foram fundamentais na criação do Estado Tocantinense. Barbosa decretou luto oficial de sete dias e ponto facultativo do dia 5, como forma de honrar a sua memória. Nascido em Crato, no Estado do Ceará, em 1928, Siqueira Campos se estabeleceu na cidade de Colinas, no então norte de Goiás, atual Colinas do Tocantins. Galgou os cargos de vereador, deputado federal, chegando a governador por várias vezes. Foi idealizador da criação do novo Estado. Olha, emancipando Tocantins, que pertencia a Goiás. Bem, Siqueira Campos faleceu aos 94 anos de idade. Vamos a outras informações, deixa eu ver aqui. Polícia Civil no Espírito Santo. Vamos passar algumas informações da polícia, porque é bom a gente saber o que os policiais estão fazendo. Polícia Civil deflagra mais uma etapa da Operação Vapor na Grande Vitória. Na segunda fase da operação, foi localizado e preso um dos maiores fornecedores de cigarros eletrônicos no território Capixaba. Olha aí! Polícia Civil prende homem e adolescente escondidos em residência em Vila Velha, na Grande Vitória. Os indivíduos estariam se escondendo de um conflito armado com traficantes rivais. Adolescentes investigados por tráfico... Um adolescente, deixa eu ver se são mais... É um adolescente... É uma mulher, gente. Olha aqui, uma mulher, uma adolescente. Adolescente investigada por tráfico de drogas é apreendida pela terceira vez em João Neiva. Durante a ação foram apreendidos 103 pinos, 103 buchas de maconha, 29 pinos de cocaína. Minha nossa! Uma jovem, então, do município de João Neiva, traficando. Pelo amor de Deus, hein? Isso é terrível, né? Envolvendo-se com drogas. Meu Deus do céu! Olha, começa a fiscalização a motos elétricas. É, gente! Fiscalização, multas e muitos sinais a mais de semáforo no Brasil. Multas e mais multas. O tempo mudou, hein? É, o tempo é outro. Começa a fiscalização a motos elétricas e multas. É, o motociclista do popular veículo elétrico de duas rodas Scooter, que não estiver equipado com os devidos apetrechos, como o uso correto de capacete, além de possuir a Carteira Nacional de Habilitação, será multado. A CNH custa cerca de dois mil reais. Minha nossa! Eu não sabia que o valor já estava nesse nível. Segundo norma federal, desde o dia 3 de julho, motoristas precisam da CNH, categoria A, ou do documento ACC. Então, um dos dois, hein? É, gente! Então, prepare aí o bolso. Prepare também a sua movimentação para se enquadrar. No estado do Espírito Santo, as averiguações já começaram na grande vitória. Malária volta ao território norte-americano. Olha, os Estados Unidos com malária. Os Estados Unidos voltaram a registrar a doença conhecida como malária depois de 20 anos sem notificações. Puxa vida, muito tempo, hein? Sem notificações. 20 anos. Com isso, foi emitido um alerta de saúde. Na Flórida, quatro casos foram confirmados e houve mais um no Texas. Dia da independência violento nos Estados Unidos. Olha aí, duas notícias dos Estados Unidos que preocupam. Dia da independência com tiroteios e protestos nos Estados Unidos. Uma série de tiroteios foi registrada nas comemorações do dia 4 de julho nos Estados Unidos, a data da independência do país. Puxa vida, hein? O saldo divulgado preliminarmente é de 10 mortos e 38 pessoas feridas. Terrível isso, hein? Os protestos começaram no dia anterior à data comemorativa em vários estados. Olha o dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. É uma festa super importante para os estadunidenses. Criança morta em aldeia indígena no Brasil. Puxa, olha aí. Um tiroteio foi registrado numa aldeia Yanomami, no estado de Roraima, no norte do Brasil, resultando na morte de uma criança. Nossa, lamento muito, hein? E cinco indígenas feridos. O caso se deu na segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. O Ministério dos Povos Indígenas não informou quem foram os responsáveis pelo ataque. Diretor teatral internado com queimaduras. Olha, o conhecido diretor teatral e dramaturgo Zé Celso foi internado em São Paulo, capital paulista, com queimaduras no corpo. Ele foi retirado do quarto do apartamento em Chamas, no bairro Paraíso, com cerca de 50% do corpo atingido pelo fogo. Zé Celso Martínez Correia tem 86 anos de idade. Os fatos foram noticiados em 4 de julho de 2023. Diniz na seleção. Olha, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, deverá treinar a seleção brasileira interinamente até a chegada do italiano Carlo Ancelotti em 2024. O treinador do Real Madrid fez um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O italiano dirigir a seleção brasileira, francamente, isso não cabe na minha cabeça, gente. Não cabe mesmo. Um estrangeiro dirigir uma seleção nacional, não dá para entender, não. Em princípio, o Diniz vai acumular, olha só, não sei, será que isso é possível, gente? É factível. Diniz acumulará as funções, permanecendo no tricolor carioca no período. É, não sei, né? Será que vai dar certo? Eu, francamente, tenho minhas dúvidas. Acumular duas funções. Morre veterana apresentadora de telejornal. Aos 72 anos de idade, faleceu na segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, a ex-apresentadora de telejornal, Maura Miranda. Eu me lembro muito bem das apresentações dela, né? No telejornal. Ela foi empregada por vários anos na empresa, da empresa de comunicação Espírito Santo, antes TV Gazeta. E depois passou a locução dos programas da casa, principalmente noticiosos. Miranda estava internada no Hospital Estadual, Dr. Jaime Santos Neves, na Serra. Grande Vitória, Espírito Santo. As mídias, em geral, destacaram o fato de ela ser de cor negra. Frio atinge colatinenses. Eu mesmo estou aqui, olha. Onde eu estou faz um frio que você nem imagina. Eu estava procurando aqui um gorro, que eu costumo usar quando o frio atinge demais a cabeça, né? Pois é, quando o crânio fica muito frio, eu uso um gorro. Só que eu não encontrei ele aqui, não. Então, vamos falar sobre o frio? Muitos colatinenses estão sendo impactados pelo frio, o que acontece mesmo antes do início da estação do inverno, que começou no dia 21 de junho, hein? Já é comum ver pessoas encapotadas nas ruas, além do uso de botas, protetoras dos membros inferiores, pelas mulheres. O uso de ventiladores praticamente zerou nas residências e as pessoas têm dormido mais cedo. A temperatura cai principalmente no período noturno, mas as tardes também costumam esfriar. Há quem goste e há também quem deteste as temperaturas baixas. Males respiratórios, como alergias, tosse, espirros e escorrimentos nasais já são comuns nesta época no município. Algumas pessoas tomaram a vacina antigripal e disseram que sentiram uma pequena febre após receber a medicação. Colatina é conhecida como uma das cidades mais quentes do estado do Espírito Santo fora do outono ou inverno. No território capixaba, a nova estação iniciou-se com previsão de 10 graus de temperatura mínima. Eu quero esclarecer para vocês que entre terça e quarta-feiras, dias 4 e 5 de julho, o frio foi intenso nos lares colatinenses. Eu acho que foi mais frio do que o comum. Problemática Travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da Travessa Jaldate Rachid via pública em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume. O condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da Travessa. A Jaldate Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta, porém, são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da Travessa Jaldate Rachid. É, tem que tomar providência, autoridades do município, não é? Tem que tomar alguma providência, é importantíssimo. Vamos a outra informação? É, eu tenho aqui para você notícias sobre as manchetes do jornal, a tribuna, o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes no Espírito Santo. Por isso, eu divulgo as manchetes. É uma forma de apoio, porque é o único jornal, periódico, diário que circula em papel, ok? Vamos à capa do jornal de terça-feira, 4 de julho de 2023. Tem aqui, olha, a carteira para pilotar moto elétrica custa mais de 2 mil. Daniel Rodrigues já está tirando a habilitação. Há uma legenda de fotografia. Barulho de aviões volta a incomodar moradores no Espírito Santo. Pacientes trocam de pele para ter aparência mais jovem. Os 10 carros mais vendidos no Brasil. Cerejeiras florescem mais cedo e já viram a tração. Inscrição para ter diploma do ensino médio em um ano e meio. Rede Estadual abre matrículas para turmas de educação de jovens e adultos. Veja, INSS vai começar a revisão. Instituto Nacional de Seguro Social começará a realizar a revisão da vida toda após o Conselho de Justiça Federal propor a criação de um grupo de trabalho para analisar e pagar correções. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em dezembro do ano passado o direito ao recálculo. Quero ver para crer. E você aí? Acha que vai receber mais? Fala, doutor. É uma coluna do jornal? Dor é um sinal de alarme que protege o organismo. Não sentir a dor, né? Não sentir a dor é grave. Agora, a edição de 5 de julho, quarta-feira. Sete cidades têm recorde de frio no ano. Teve uma cidade que teve 16 graus. Eu acho que deu até menos, né? Eu acho que o termômetro registrou até menos, hein? Daí lá, hein? Colatina esfriou bastante. Dinizismo chega à seleção brasileira. É o técnico Diniz que ficará no comando interino da seleção até a chegada de Ancelotti. Celulares são roubados. Quantos celulares? Três celulares são roubados por hora no Estado. Fizeram a média lá. Deu três. Novo ensino médio com mais português e matemática. A tribuna nas escolas, orquestras aliadas à aprendizagem. Atração depois de 20 anos no fundo do mar. Por dentro dos imóveis gigantes, no centro. Aline de Almeida se mudou de um apartamento em Jardim Camburi para uma casa no centro de Vitória, a capital do Espírito Santo, onde são encontrados imóveis de até 300 metros quadrados. Uma legenda de fotografia, né? Olha, quero falar um pouquinho para vocês sobre narcóticos. É algo terrível. Drogas. A gente tem que martelar nisso. O santo João Paulo II, São João Paulo II, que foi papa durante muito tempo, ele disse que a droga é o mal e ao mal não se dá trégua. Então nós temos que falar sempre nisso. Expansão do mercado de drogas preocupa. Novas estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 1DC, vem aumentando no número de pessoas... Vem aumento, melhor dizendo. Vamos retificar aqui. Novas estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 1DC, vem aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos. E o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na região da Bacia Amazônica. Tráfico que vem daquela região ali, dos países que são fronteiriços com o Brasil, esses países que produzem muito drogas, produzem muito mesmo, exportam. Inclusive o presidente da Venezuela, o Maduro, é procurado pelos Estados Unidos. Por causa disso mesmo, de drogas, essa questão. A oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfego cada vez mais ágeis estão desafiando serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem uma estimativa global de pessoas que injetarão drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. Globalmente, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, um aumento de 23% em relação à década anterior. A informação foi divulgada no endereço telemático Brasil. Agora vamos a uma catequese aqui, importante para você estar acompanhando o webjornal do Paulo Maciel. Eu sempre gosto de passar uma catequese, eu pesquiso antes e depois eu passo para vocês. Eu estava assistindo ao programa no YouTube, pergunte e responderemos do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. E ele respondeu a uma pergunta, uma dúvida de um católico sobre o ato sexual dos casais. E olha a resposta, o internauta teve dúvidas sobre se uma pessoa que não pode ter filhos, um casal que não pode ter filhos, deve continuar a manter relação sexual, já que existe o fim, a finalidade de gerar pessoas quando ocorre o matrimônio. Então vamos ver. Aí o professor respondeu, o ato sexual tem os aspectos unitivo e procreativo. Assim, o casal, mesmo descobrindo que não pode ter filhos por algum problema, pode manter relações íntimas pelo aspecto unitivo. Então são dois aspectos, unitivo que é a união e procreativo que é a criação, procriar, ter uma prole, ter filhos. Descobre que não pode ter filhos, então a relação continua, porque existe o aspecto unitivo, que une o casal. Olha que importante esclarecimento. Shalom Adonai! É uma expressão hebraica que eu falo sempre aqui no webjornal do Paulo Maciel, que significa a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus, que é o meu Deus e eu acredito que seja o seu também.